Olá, olá! Bom dia, bom dia! Hoje dia 2 de novembro, estamos aqui mais um dia na nossa Rádio Web para a leitura da história de hoje do livro do Clóvis Bolvo. Hoje a história tem o tema, Os Três Amigos. Palavra do Homem Havia um homem que tinha três amigos, aos quais dava muito apreço e atenção. Um dia, esse homem ficou muito doente, a ponto de morrer. Avisaram-lhe que se preparassem a fim de comparecer perante o juiz. Teve receio de ir sozinho. Lembrou-se então dos seus amigos, talvez pudesse acompanhá-lo e até defendê-lo. Amigo é para isso mesmo, para as horas de aperto. Mandou chamar o primeiro, a quem expôs o seu problema. Ele, porém, respondeu, pouca coisa posso fazer por você, mas o que posso, eu o farei. Pago as despesas da viagem. Era pouco, realmente. O que mais interessava era a companhia. Mandou-lhe o segundo amigo, que lhe respondeu, meio pesaroso, ir com você até o juiz, não posso. Você entende, não? Cada um tem seus problemas particulares, onde a gente não entra. Mas vou com você até a porta do tribunal. Dali, eu voltarei. Também não servia. O momento mais difícil e cruciante era o inquérito perante o juiz. Quase sem esperança, pediu que viesse o terceiro amigo. Esse respondeu com calma e segurança. Sim, eu posso ir com você. Posso acompanhá-lo e ficar ao lado durante o interrogatório. Quais eram os três amigos, o nome desses três amigos? O primeiro é o dinheiro. Paga o caixão quando morremos. E só. O segundo é a família. Acompanha-nos até a sepultura. Depois volta para casa. Nada mais pode fazer, a não ser rezar pelos difuntos. O terceiro amigo são as obras, são as boas obras. Somente essas nos acompanham até a eternidade. Somente elas nos defendem perante Deus. Essa é a nossa história de hoje. História muito linda, muito interessante. Palavra de Deus. Teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que mereceu. Conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Essa passagem está em 2 Coríntia, capítulo 5, versículo 10. Essa é a nossa história de hoje, a nossa lição de hoje. A todos os ouvintes da Rádio Web, tenham todos um bom dia. E até amanhã, se Deus quiser.